Salve, salve galerinha do Youtube, Fabio Dark mais um vídeo aqui com você trazendo mais um vídeo aqui no Roblox Galerinha a gente já tá naquele jeito ó, fazendo aquela dancinha de todos os vídeos E galerinha nesse vídeo aqui eu vim mais pra ver aí se vocês conseguem me ajudar Aqui nesses mistérios aqui dentro do Broken Heaven galera Porque galerinha eu notei aqui, eu já postei vários vídeos aqui falando sobre os mistérios aqui Dentro do Broken Heaven e a gente não tá chegando nem perto de conseguir desvendar esses mistérios Mas nesse vídeo galerinha eu notei 4 itens aqui dentro dessas últimas atualizações E eu preciso da sua ajuda pra gente tá tentando desvendar esses mistérios aqui dentro galera Eu vou mostrar pra vocês esses 4 itens e esses 4 itens galerinha Ele está na casa nova que foi agora adicionada nessa última atualização Ele tá lá no hospital que é a casa nova e o hospital Eles meus que se juntam esses 2 itens que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo E também lá na igreja que se liga com a casa que foi adicionada na penúltima atualização aqui do jogo galera E eu quero que você me ajude nesse enigma aqui galera Então galera se tu não for inscrito já se inscreve aí no canal Porque todo dia tem vídeo de Broken Heaven aqui no canal do Dark galera Já deixa aquele likezão do Dark aí pra apoiar esse vídeo aqui E vamos que vamos aqui no vídeo galerinha Porque essa última atualização aqui no jogo está muito tensa E tá dando muito o que falar galera No mundo inteiro todo mundo está tentando desvendar esse mistério aqui dentro do mapa do Broken Heaven E não está conseguindo galerinha Não está conseguindo mesmo Olha nos últimos vídeos eu postei 3 vídeos mostrando onde era a agência secreta em 2020 Ela era aqui nesse local galerinha Ela era onde é essa creche aqui Eu já mostrei em 3 vídeos aqui no canal mostrando vídeos de 2020 Mostrando que a agência secreta existiu aqui dentro do mapa E ela era ali atrás da delegacia onde hoje em dia é a creche galera E esses novos itens que foram adicionados aqui no mapa Eles estão meio que interligados Que segundo o que eu pesquisei aí nos canais gringos E mesmo lá no Discord do Wolfpack É que na atualização que vai vir aí dentro do Broken Heaven É que aqui na cidade galera vai ter um ataque zumbi É isso mesmo galera Vai ter um ataque zumbi aqui dentro do mapa velho Eu estou achando que esse ataque zumbi vai ser logo quando esses dois botões Aquele botão que tem lá na igreja lá no obelisco E o botão que tem lá na casa nova no pilar Quando eles estiverem acionados Que a gente conseguir acionar eles Meio que vai acontecer um teleporte aqui dentro do mapa E vai, não sei, eu acho que o mapa vai mudar E o zumbi vai sair lá da tumba Lá ali que fica de trás do hospital Ali ó Pra quem não sabe ali atrás do hospital Tem um zumbi galera E ele tá vivo Ele tá vivo e ele pode escapar E eu acho que aquele zumbi que tem ali dentro É o que vai tá infectando todos aqui no mapa velho E salve-se quem puder velho Tem que correr, tem que ir pra todo lugar E a gente não vai saber o que fazer E vai ter aqui um ataque zumbi A horda zumbi aqui pra todo lado E a gente correndo atrás disso e defender velho E cadê a SWAT? A polícia não tem ninguém A gente vai ter que se transformar em policial E a SWAT ali da agência secreta Eu acho que vai ser adicionada aqui no mapa E a gente vai ter Vai conseguir ser da agência secreta velho Porque a agência secreta existiu aqui em 2020 ó E eu acho que o Fipec vai adicionar Essa agência secreta novamente aqui no mapa Pra quem não sabe aqui dentro do mapa Tem vários esconderijos secretos É envolvendo aí É supostos lugares onde a agência secreta Estava em funcionamento galera Ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Esses quatro itens que fazem ligação Justamente aí Que eu acho que vai ter aí Na próxima atualização Vai ter tudo a ver com isso galera E pra isso aqui a gente vai ter que ir na casa nova Aqui que foi agora adicionada na última atualização Vamos lá pegar essa casa E a gente já vai estar mostrando esse item E depois comparando com o item Que a gente vai ver aqui Que tem lá no hospital velho Na casa nova Vou ver aqui tem um lote aqui perto da igreja Não, não tem Tem que escolher um lote aqui Qual é o lote? Esse lote aqui Vamos ver esse lote aqui Ver se tá próximo Próximo da igrejita Igrejita não tá Não, mas não tem problema não Tá ali a igreja Beleza, dá certo aqui Vamos ali mais pra frente Pra ver se a gente consegue um lote mais próximo Isso, isso, isso Vai, 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 vai Vaquês, já pegou 17 Vamos pegar logo esse aqui, ó O 22 Que fica logo próximo a igreja aqui, galera Beleza? Que depois a gente vai ter que Usar esse mesmo lote pra gente Tá comparando a igreja com a casa Que foi adicionada Na penúltima atualização aqui do Broken Heaven Galera, ó, a gente entra aqui na casa Pra quem não sabe, nessa piscina aqui Dá pra você entrar numa sala secreta Fazendo o bug da cama, beleza? Já vamos lá embaixo aqui, ó Na sala secreta que tem aqui Você chega aqui, galera, aparentemente é uma biblioteca Normal aqui, ó, que isso aqui é uma casa Meio que de fraternidade aqui daquelas Faculdades dos Estados Unidos Eles usavam isso aqui pra estudar, né? Mas aqui, ó, tem um botão aqui Você clica, entra aqui embaixo Já tem essa sala secreta, véi Inclusive, ontem eu postei Um vídeo dizendo, ó, esse mesmo Piso é o mesmo piso da agência secreta Véi, ó, e a gente chega aqui Galera, já vê aqui, ó, meio que Essa bíblia, ó, vamos ver aqui mais de próximo Essa bíblia aqui, ó Tem meio que esse suporte aqui, sei lá Algum símbolo secreto, véi Não sei o que quer dizer isso Mas lá no hospital Tem esse mesmo símbolo Tem esse mesmo símbolo Lá no hospital Naquela sala de raio-x E eu vou mostrar pra vocês Ou seja, tá interligado Tá tudo interligado Aqui no Broken Heaven O Orphi Pack tá deixando Todo mundo de cabelo em pé E a gente não sabe como é Que a gente vai conseguir Desvendar esses mistérios, ó A gente viu aqui, ó, tem esse símbolo Agora a gente vai lá no hospital Pra gente ver o mesmo símbolo Lá no hospital, véi Naquela sala secreta Do, do, do raio-x, beleza? Vamos lá no hospital Que a gente vai tá comparando Esse item Com o item lá do hospital, véi Meu pai amado O negócio aqui tá muito tenso Vamos lá no hospital A gente já vai sair da casa aqui Eu vou dar um corte aqui no vídeo Pra gente chegar lá no hospital mais rápido Pra não ficar muito longo aqui, beleza? Então é nóis Boa galera, já estamos chegando aqui Próximo do hospital aqui, ó Hospital de Broken Heaven E ali atrás É onde era a agência secreta, velho Muito tenso Dá muita crítica aqui Essas atualizações E a gente não consegue Ali em cima tem uma passagem secreta, ó Que era da agência Eles usavam aquela sala ali Pra fazer os experimentos Aqui dentro Ó, aqui, aqui atrás Desse, desse esqueletinho Tem uma sala, véi A gente entra aqui, ó Beleza? Eu vou descer aqui do skate Galera, agora presta atenção Aqui em cima dessa mesa, véi Olha esse item aqui em cima da mesa, cara Em cima da mesa nessa sala secreta Presta atenção como é o mesmo símbolo lá Que tem na casa nova, véi Cara, é muito estranho É na sala secreta E aqui é a sala secreta, ó A gente vê que todas as salas secretas Tem o mesmo piso E olha aqui esse símbolo Aqui que é o mesmo símbolo Que tem lá na casa nova, cara Na casa nova tem o mesmo símbolo Beleza? Ou seja, a casa nova E esses esconderijos aqui Da agência secreta Tem tudo a ver E estão interligada Eles estão interligada, véi Agora a gente vai lá na igreja Pra gente ver outro item Eu não vou acionar esse botão aqui Porque a gente já viu Muitas vezes esse botão Mas, enfim Vou dar uma explicação Só um pouco da explicação Sobre esse botão aqui, ó Esse botão que tem embaixo da mesa É o mesmo botão Que tem lá no pilar da casa nova E o mesmo botão Que tem aqui no No obelisco da igreja, véi E esses botões aqui Que já tem dentro do mapa aqui Que é das atualizações passadas Ele é acionável E ele dá um teleporte Já o lá da igreja E o botão que tem lá na casa nova, véi E o botão que tem na igreja Eles vão ser acionável Eles vão ser acionável E a gente vai meio que teleportar Não sei Pra algum mapa aí diferente E a gente vai tá É... Conseguindo Ter a invasão zumbi Aqui dentro do mapa Vamos teleportar lá pra nossa casa Por isso que eu peguei ela próximo da igreja Que a gente vai precisar ir na igreja, véi Agora Que eu vou mostrar pra você aqui Dois itens que tem aqui na igreja Que também fazem ligação com a penúltima casa Que foi adicionada aqui no mapa do Broken Heaven Eu vou subir aqui em cima E a gente já tá mostrando aqui A pirâmide Que é a mesma que tem lá na casa nova Vou escolher aqui a escada, ó Escolhe a escada Que dá pra subir desse jeitinho aqui, ó Cadê a escada? Tá aqui a escada, beleza Já bota a escada bem aqui, ó Bem aqui assim Boa, galerinha Depois de um ano tentando subir aqui, velho Meu Deus do céu, meu irmão Eu desisti de subir por ali E vim subir por aqui pela frente, véi Sempre eu subo por aqui, galera Sempre eu boto a escada aqui e subo Mas hoje Eu não consegui subir, véi Eu tive que vir aqui na frente E depois de um século Eu não consegui subir, véi Beleza, galera Aqui quando a gente sobe aqui em cima da igreja A gente vê esse botão aqui, ó Esse botão aqui é o mesmo botão Que tem lá dentro da casa nova Essa casa nova aqui, ó Que até eu peguei ela Pra gente ir, tá Eu tirar isso aqui tudo do meio Eu peguei ela justamente Pra ficar próximo da igreja, ó Esse botão aqui é o mesmo botão Que tem aqui dentro E ele meio que vai ser acionado Não sei Quando a gente conseguir acionar Na pirâmide Eu acho que esses botões Vão ser acionáveis Por isso, galera Que eu tô fazendo esses vídeos aqui Porque esses quatro itens Que eu tô falando pra vocês aqui Eles estão interligados, véi Com certeza Eles estão interligados E quando a gente conseguir acionar Isso tudo A gente vai tá conseguindo Fazer esse teleporte Aqui dentro Dessa atualização Do Brookie Brookie, véi Ó Aqui dentro da igreja, galera Tem isso aqui, ó Pensa, eu vou botar aqui a cama Ó Opa, se não Vamos botar ela diferente assim Não Aqui Não, velho Fica assim Não, pivete Aqui Ô meu Deus Tá tudo Tá tudo indo ao contrário Ô Olha aí, manchão Corre lá embaixo Meu buraco Lá vai eu ter que subir tudo de novo Meu pai amado O boneco caiu lá embaixo, macho O boneco é tão na cabeçona Que não sobe ali o buraco, velho Macho Como é que pude, cara Como é que pude, velho A escada ainda tá ali De novo aqui Vamos botar a escada De novo Lá vai eu Ele só quer entrar debaixo da escada, velho Meu Deus do céu, cara Vai De novo aqui Botar a mão pra baixo aqui, ó Isso 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 aqui Isso Opa Agora foi mais fácil Foi mais fácil subir agora Beleza Já estamos aqui, ó Vamos ver se agora a cama fica no lugar certo, velho Desse ladinho aqui Desse ladinho Vamos lá, colchãozinho Ó, galera Quando a gente entra aqui embaixo Aqui, ó Tem a pirâmide aqui, ó Beleza Tinha pegado uma visão não muito boa Mas a gente agora tá numa visão tranquila, ó Aqui na igreja tem essa pirâmide, velho Aí agora, quando a gente for lá na casa A gente vai notar que na casa também tem a mesma pirâmide Quando eu aciono o sino aqui Acende essa luz aqui em cima da igreja, velho Acende essa luz Vamos lá na casa nova lá Pra gente ver essa mesma pirâmide na casa Na casa que é da penúltima atualização aqui, ó Beleza? Vamos lá na casa lá Vamos escolher ela aqui agora, ó Já dá pra escolher Cadê a casa? Cadê? Essa casa aqui, ó A gente bota a casa, ó Minha tá até fazendo a entrega aqui pra mim, ó Tomara que seja a casa certa É a casa, beleza Ó, a gente sobe aqui na casa E a gente nota que também tem a piramidinha Show de bola Ó, a gente sobe aqui, galera Na casa, olha aqui o que é que tem na casa, ó Essas duas pirâmides, velho E aqui nessa pirâmide, ó Ela tem umas hashtags Hashtag... Cadê? Sumiu? Aí tá aqui Ó, ela tem essas hashtags Essas hashtags aqui, velho É um código que a gente vai estar acionando Pra dar ligação aí lá na igreja E aqui na casa E aqueles dois botões vão ser acionados E a gente vai conseguir fazer o teleporte, velho Prestou atenção como tudo isso está interligado E aqui dentro da casa também tem essa outra pirâmide aqui, ó Eu não sei se aqui é um portal Alguma coisa do tipo Mas aqui a gente vê, nota Que é praticamente o mesmo símbolo Que tem lá na casa nova E que tem lá no hospital, velho Muito, mas muito estranho Então, galerinha, ó Eu conto com você aí Pra ver se você sabe de alguma coisa E me fala aí nos comentários Pra saber aí Se existe algum... Algum... Algum mistério aí, velho Se você continua Tá cheio de criancinha aqui pra me adotar Vamos embora Eu adoto todo mundo Pode entrar aqui na casa Lívia, Luísa e... Quem? Quem é a outra aqui? Tem aqui, ó Eu adoto Eu vou até botar aqui, ó Eu adoto Eu adoto Eu adoto todo mundo Mundo Beleza Vamos aqui na minha casa Ó, galerinha Beleza Então, galerinha Fala aí nos comentários Pra ver se tem algum mistério aí Se vocês já sabem de alguma coisa Que eu ainda não sei, velho Porque eu tô procurando aqui Em todos os lugares Pra tentar desvendar esses mistérios E esses quatro itens Que eu mostrei pra você agora aqui Tem muito a ver aí Com tudo isso que tá rolando Aqui no Brook in Heaven Galerinha, se tu gostou desse vídeo Deixa o likezão do Dark aí nesse vídeo E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo, velho Eu tô falando pra você Faz tempo que você não tá acreditando em mim Se inscreve aí Que você não vai se arrepender Esse foi mais um vídeo O Fabio Dark é nós Tamo junto E... Tchau 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 Tchau